A gente sabe, a gente faz Alô, amigos da Amazônia! Olá, pessoal! No programa passado, nós falamos de como é importante que uma associação tenha um líder. Ou uma líder, pra que tudo dê certo. No programa de hoje, vamos acompanhar uma pesquisa para conhecer o mercado consumidor. Mas antes, vamos dar uma olhadinha na Praça de Esperança. Dentro de mim, mora um sonho. Demorou, Hermes. É que eu fui na casa da Nona Noemi entregar uma encomenda. Aí ela me convidou pra comer tapioca com tucumã. Ô, coisa que eu gosto! Eu também gosto de tapioca com tucumã. A gente gosta das mesmas coisas. Ô, morena! Sabe, eu tava pensando... Eu gosto das mesmas coisas que tu gosta. Tu gosta das mesmas coisas que eu gosto. E sabe o que eu mais gosto nisso tudo? O que é, Hermes? É que a gente gosta das mesmas coisas. É isso. Só. É. Eu tenho que ir embora, Hermes. Tá na hora da minha aula. Eu tô mais animada pra estudar agora que a Dona Maria me chamou pra fazer parte da associação. Ah, que legal! E o suplácido já se conformou? Que nada! Mas pelo menos ela já fez as pazes com o Sr. Aureliano. Foi lá no mercadinho e disse que o Sr. Aureliano não tinha culpa de nada. Que é a Dona Maria que é cabeça dura. Seu plástico, seu plástico. É bom ele abrir o olho, viu? A Dona Maria tá se enfeitando, tá se vestindo melhor. É. Tá ficando um pedaço de mulher. É, Hermes. Ô, morena. Mas nenhuma é igual a você, né? Apareceu. Apareceu a botija. Hoje vai ter festa no banzeiro. Tudo por minha conta e tá todo mundo convidado. Isso que é notícia boa. Tchau. Caramba, a botija apareceu. Eita, novela pra acontecer coisa, viu? Toda hora muda tudo. Muito obrigada, viu, Daiane? Eu vou anotar todas as suas sugestões. Anota aí, viu, Dirley? Pode deixar, mãe. Eu tô anotando todinha. Tchau, Daiane. Oxe, que coisa mais feia. Sexo feminino, idade 17 uninhos. Meu Deus do céu. Hum, Estado civil solteira. Olha o comportamento. Comportamento de produtos. Camisolas curtas com motivos românticos. Eita, que eu tô aí gostando dessa pesquisa. É, mas tem que cuidar do teu comportamento, viu, filho? Mas, mãe, é bom pra saber, pra poder criar mais produtos moderninhos, né? Sabe o que pra mim é uma surpresa? Eu nunca pensei que as pessoas fossem pedir essas coisas. Ainda bem que o técnico do SEBRAA ensinou a gente a fazer esse questionário, né? Aí vai ficar mais fácil depois, quando a gente juntar todas as informações. Pois é, né? Viu, só é a pensão imperial? Pode ser um bom cliente. É, filho. Mas eu só não sei se a gente vai conseguir fazer a quantidade que eles precisam. Pois é, o problema é que eles compram uma vez e depois não compram mais, né? Ah, filho, mas a gente pode deixar umas peças assim na entrada, né? Que os hóspedes que chegam podem comprar pra levar de presente, de lembrança. Ah, é verdade. Eu acho que aquele gerente tá arrastando asa pra senhora. Que isso, menino? Isso é malícia. Tá bem? Agora a senhora ainda tá derrumada, hein? Eu não sei disso, não. Tu que tá vendo o escama em couro de boto. A gente tem que cuidar da aparência, diz lei. O Sebrae ensina a gente a se manter sempre bem alinhado, cuidadosa, meu filho, cuidadosa. Sabe o que eu achei engraçado? A senhora perguntando pro padre e pro pastor quais as pessoas iam se casar. Já pensou, mãe? A senhora parecia mais uma fofoqueira. Ah, mas não é isso, não, diz lei. Sabe o que que é? É que a gente tem que saber as pessoas que vão casar mesmo. Porque quem casa compra o enxoval. E os padrinhos, todo mundo vai dar presente, os amigos dão presente e a gente oferece, né? E eu conheço todo mundo aqui em Esperança. É verdade. Então? Mãe, falando em xoval, a senhora tem notícia da prima Ceicinha, como é que ela tá? Não, filho, olha. Eu vou telefonar pra ela. Aliás, telefonar não. Eu vou escrever uma carta pra Rosário pra saber como é que a Ceicinha tá levando essa gravidez. Pra saber da lojinha dela também. Mãe, olha aí, que ideia! Oi, menino! Quando a senhora escrever pra titia, pergunta pra ela sobre os clientes dela lá em São Paulo. Quem sabe a gente não consegue alguns clientes pros bordados por lá? Ah, que boa ideia, hein, meu filho? Eu me orgulho de ser tua mãe. E aí, onde é que nós vamos? Na casa do prefeito. Vamos falar lá com a primeira-dama, a dona Aldenora. Ela é minha amiga, meu querido. Vamos lá. Vamos lá. Rapaz, como a Maria conhece gente, hein? Nem pensei que em Esperança tivesse tantos lugares pra se visitar. Aqui um bom empreendedor se relaciona bem com as pessoas. Tem uma boa rede de contatos, como se diz. Está sempre pensando quem pode ser parceiro ou pode ser útil de alguma forma, indicando algum fornecedor, um comprador. E você aí de casa? Prestou atenção nas perguntas que a Maria fez na pesquisa e que o Dirley anotou? Preste atenção, porque você também pode realizar uma pesquisa pra conhecer os seus clientes. Eles perguntaram a idade, o sexo, se era homem ou mulher, se está casado ou solteiro. Você pode perguntar também o nível salarial. Um salário 2, 5, em que trabalha, a escolaridade, tamanho da família, bairro onde mora. O que considera importante no produto que você pretende vender? De que forma costuma usar esse produto? Também é bom perguntar que preço as pessoas costumam pagar por aquele produto, pra você ver se dá pra cobrar o mesmo valor. Se compram à vista ou à prestação? É isso que a Maria e o Dirley estão fazendo. Procurando saber que tipo de pessoa comprariam os lençóis e camisolas. Dessa forma, as bordadeiras vão poder fazer o que os clientes estão querendo comprar. É, camisolinha curta com motivos românticos, por exemplo. O Dirley estava todo ligado nessa novidade. Claro, porque não adianta você sair produzindo e achar que todo mundo vai comprar o que você gosta. Tem de ser realista. Com essa pesquisa, você pode produzir sem medo de ter prejuízo, sabendo quem são os clientes, quantos são e quantas peças vai ter de produzir por mês. Olha o Rio Mar no banzeiro. Ele já está comemorando com todo mundo o aparecimento da botija. Tem muito ainda, hein? Eita! Por conta do banzeiro. Ô Zé, conta aí pra nós. Como foi que essa botija apareceu, rapaz? Eu estava lá no fundo do bar e ouvi um barulho. Eu pensei que fosse um freguês. Mas quando cheguei no balcão, dei de cara com a botija e esse bilhete aqui, ó. Tô devolvendo essa coisa maldita. Não vi o que tinha dentro. Sempre que tentava, acontecia uma coisa ruim. Pode ficar com essa droga. É a maldição da botija. Só quem pode abrir essa botija é meu amigo Zé aqui. Mas só quando eu me for. Se for pra onde, parente? Deixa pra lá, pronto. Deixa pra lá. É, mudando de assunto, seu Rio Mar, é verdade que o senhor vai pilotar o Rukuma com o Amplo Brejo Alegre amanhã, hein? Ué, vou sim. Vou mesmo. O senhor tome cuidado, viu? A Lavínia vai estar nesse barco amanhã. Todo cuidado é pouco. Ô, o Rio Mar. Eu sei que tu tá feliz com o aparecimento da botija. Mas presta atenção no que o Hermes tá falando, rapaz. Tu tá bebendo demais. Toma conta do teu barco, homem. Não vai acontecer nada, Plácido. Eu conheço esse Rio com uma palma da minha mão. Ô, Zé. Bota uma pra todo mundo, rapaz. É pra já. Agora sim, a botija. A botija. Ê. Esse Rio Mar não pesquisa nada. Não houve opinião de ninguém. Qualquer hora ele perde a freguesia toda. O pior é se acontece um acidente. Ah, cara. Tipo... Ai, nem me fale. Bom, hoje você percebeu como é importante fazer uma pesquisa para conhecer o mercado consumidor. No próximo programa, vamos saber como pesquisar o mercado concorrente. E você fica com a música, tudo e muito mais. Um abraço, gente. Tchau, pessoal. 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 Tchau, pessoal.